Música 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 Se eu não existiria de verga Borte umas duas, nem queria te amar Quero ouvir assim Você não sabe quando eu espero bem De você a minha mentira, minha lei Você está sempre presente na glória Quero eternizar você na minha história Se eu não existiria de verdade Eu não existiria de você Só você é um santo quanto eu te quero bem De fazer a minha mentira, minha lei Você está sempre presente na glória E nós vamos ser na minha história